Por que? Eu fui pedalada com o pedal da Zamora Lá com uma senha do coração Senha dor A cidade inteira parou na volta Foi no trânsito Na rodomia Tava, pisei aqui em casa Saiu Só que minha mão inteira vermelha Muito boa Você mandou uma foto para ela? Aqui O que que é aqui? Um pedaço aqui Chácara? E a cachoeira que tem lá no Vale Encantado? Meu Deus No Vale Encantado Depois do Muro dos Escravos Que legal Bem bacana mesmo Não, pequena a cachoeira Nada grande Nossa, isso é incrível Opa Nas trilhas, Augusto Uhul Vamos pedalar Vamos pedalar Um pedaço Um pedaço Um pedaço Um pedaço E ai Essa é baixa Essa é baixa Essa ação é baixa De ouvinte Leva ali Alô, alô! Ela é advogada? Quem? Ela é! A maior advogada que tem aqui no Vale do Paraíba! Verdade! O maior escritório! O escritório dela parece uma cidade, sabe? Que ela se impede! O prédio! Viu o nome de voga e já vi ele! Rogério? É! Não faz um bem! É! O que ele faz! A maior curiosidade! É! Impressante! Uh! Nossa, tá frio, hein! A temperatura caiu! É que a gente tá pedalando! Pensei pelo nariz! Pensei pelo nariz! Olha! Da manhã! Da manhã? Da onde? Ah é? Mas você vai de caminhão ou vai de... Vai! 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 Tá! Tá! Tchau! Tchau! Tchau!